Estamos começando agora o Domingo Legal ao vivo para todo o Brasil. Hoje vamos receber essa estrela internacional, Carol Sevilla no palco do Domingo Legal. Ela é a estrela da novela teen da Disney, Sou Luna, já já no palco do Domingo Legal. Você que é fã da Carol, fica ligadinha aí, fica ligadinho, já já ela estará no palco ao vivo aqui no Domingo Legal. Vamos partir da D, como é talentosa, olha só. Sou Luna é sucesso no Brasil, sucesso em muitos países. Já já essa estrela estará aqui no palco do Domingo Legal, você não pode perder, olha ela aí. A emoção que não pode perder, que se abriu o olhar. É o que é o que eu acredito, é o que tudo pode suceder. Se caí de novo, vou, eu vou e vou e vou e vou. E se me envio o que eu acredito, que eu acredito. A informação que eu recebo é que a Carol já está chegando aqui no SBT. Em instantes, Carol, Sevilha ao vivo aqui no palco do Domingo Legal está chegando. Como patina muito bela, canta, dança, interpreta, é uma artista completa já já aqui no palco do Domingo Legal. Sevilha ao vivo aqui no palco do Domingo Legal está chegando. Está chegando, deixa eu ver, vamos ver lá. Está chegando, é isso? Está chegando a Carol, está chegando aqui no SBT, entrou a limusine já. Olha lá. É isso que não existe o medo, se não deixo de avançar. A emoção que me move é a força de um huracão. É isso que há no interior é mágico porque tudo pode acontecer e se caigo, vuelvo, vou, vou, eu vou, e vou, e vou. E se não há volta atrás, tem que arriesgar o todo. Bajo meus pies não é gravedade, só não há alas. Nunca há que dudar. Não está proibindo nada, quando um sonho é real. Está chegando aqui, eu estou na parte externa do SBT, está chegando a Carol. Vai descer o nosso tapete vermelho aqui. Que limusine bonita, hein? Deixa eu agradecer aquele New Style Limusines que está trazendo a nossa estrela aqui no palco do Domingo Legal. Está chegando, mas que limusine ajeitada essa aqui. Deixa eu abrir a porta para ela aqui. Deixa eu ver. Está aqui? Pronto. Olá! Olá, Carol! Como está? Que lindo. Muito gosto. Seja bem-vindo a nosso programa. Graças! Muito feliz de estar aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E com você? Bem, bem, tudo bem aqui. Vamos? Vamos, vamos. Tapete vermelho para você. Ai, muito obrigada. É a primeira vez em Brasil? Não, é a quarta vez que vengo. Quarta vez? O que você gosta aqui no Brasil? Tudo me gusta. A gente é super buena onda, muito sonriente. O que mais me gusta? Como se chamam esses chocolates? Ah, já sei quem é agora. Brigadeiro. Esos me encantam. São riquíssimos, ou não? Muito bom. E são brasileiros aqui mesmo do Brasil. Você já tentou fazer na sua casa? Como? Você já tentou fazer na sua casa? Não, não sei fazer. É fácil. Sim, eu sei. É muito, muito fácil. Então... Bom, temos uma plateia muito grande, esperando-te. O público brasileiro também, que te ama muito, está esperando-te. Está preparada? Sim, obviamente que sim. Temos hielo, temos hielo, um pachim. E fíjate que no hielo não sei patinar, assim que me vai fallar. Que usa-se? É pachim normal. É pachim não é hielo, não. Não, não, é de quatro ruedas. Ah, este é bom. Eu sou bom neste. É sério, é sério. Bom, eu sei que tu és como... Haces muito deporte para o extremo, hein? Sim, sim, me gusta esquiar. Pronto. Carol Sevilla. Ai, que lindo. Olá. Ai, que bonita ela. Nuestros amigos do programa, Pagotes da Ofensa. Não deve ter no mesh. Nos Estados Unidos. Não tem coisa igual. Não tem coisa igual. A Jenny. Som as minhas amigas do programa do Ratinho. Todas estão aqui. Bem, Galinha. Tudo bem, tudo bem. Tô com licença que eu sou agora amigo da Carol Sevilla, essa estrela internacional. Ai, que lindo. Teremos mais amigos do outro programa, Danilo Gentili. Aliás, Danilo, o Danilo tá aí também. Tá chegando, daqui a pouco eu vou chamar o Danilo. Bem-vindo ao nosso palco. Bem, que te gusta ser? Que te gusta ser? Que me gusta ser? Ui, não sei. Me encanta dormir. A mim também. Me gusta dormir. Que mais? Que mais? Bom, me gusta muito atuar, me gusta muito o que eu faço, poder interpretar canções, me gusta muito isso. Muito bem, vocês estão entendendo o que ela está dizendo? Que ela gosta de interpretar canções. O que você gosta mais? Cantar, interpretar, dançar? O que você gosta mais? O que você gosta mais? Olha, me gusta muito atuar. A parte que mais me gosta é poder interpretar personagens e poder deixar de ser um mesmo. Como, por exemplo, me tenho um personagem malo e tenho que me convertir em mala. Olha, isso é o que mais me gosta, me parece divertido. Muito bem, estão entendendo ou ela está falando rápido? Está entendendo tudo? Sim, tenho que falar lento, perdóneme. Têm que falar despacito? Sim, despacito. Bom, você é muito jovem. Quantos anos você tem? E não se pergunta isso. Não se pergunta isso na chica. Tengo 17. Tengo 17. Eu tenho 50. Ah, e o dices sem nenhum problema. Mas eu comecei e comecei muito novo. Comecei com 16 anos. Quando você comecei? Com quantos anos você comecei? Eu comecei aos 6 anos. 6 anos? 6 anos. Há 3 anos atrás? 3 anos? Sim, sim, há pouco, há pouco. Bom, bom. Você tem uma forte ligação com a sua família, né? A sua mãe, a sua mãe está aqui no Brasil, sim? Sim, sim, minha mãe sempre me acompanha a todos os lados, todos os lados. Mas você morava onde? Morava em qual país você nasceu? Nasceu no México, é isso? Claro, eu vivo, eu sou de México, e para gravar a série me levaram a viver a Buenos Aires, Argentina. E me fui com a minha mãe, me la llevei, e disse, não me puedo quedar sola em um país que não conozco. Ah, bueno, bueno. Tem algum VT para mostrar? Tem? Deixa eu ver então, ó. Deixa eu ver, põe no ar, quero ver o que você vai mostrar para a gente. Isso vai servir para você lembrar que depois da lua, sempre sai o sol. Que você sempre vai ter uma luz. Meu sol, nessa medalhinha está a sua história. O que tem aí? Os documentos que me pediu. Sobre as ex-proprietárias da Maçã. Não tenho dúvidas de que algum dos proprietários anteriores adotou o ex-proprio. E insisto que temos que investigar o navale de chão. Sim, é raro eu escutei. Você pensou numa loucura dessas? A filha dos empregados? E eu tive um sonho estranho. Bom, você sempre tem sonhos estranhos. É, mas dessa vez era diferente. Todos estávamos na pista. Cadê a tela? Era tipo uma festa com os patins, mas o Mateu desaparecia. A pista começava a enchente de fumaça e eu não conseguia ver. Nunca me escutou, meu irmão. Eu nunca escutei uma fumaça no bairro. Luna! Me contaram que vai ter uma surpresa no Jammer Roller. O que vai ser? Eu não vou te contar, porque é uma surpresa. Muito bem. Vocês têm algo que não é fácil de conseguir. Carisma, beleza, potência. You are amazing, guys. Eu quero muito, mas nunca é de Brasil, para Roller Prince! O seu som, acho que está faltando algo. O que é que está faltando? Uma voz feminina. O que acha de cantarmos juntos no outro? Você disse que quer conversar? Eu chego e você sai. O que está acontecendo? Qual o seu plano com o Mateu? Usá-lo. Para recuperar o meu lugar. Oi, Luna! Imagina, um grupo de patinadores freestyle afim de chegar muito longe. Não parece legal? Os adrenalina. Estou com um pouco de pressa. A gente se fala depois, tá bom? Não, espere. É rapidinho. Mas aí, aquela música, você ouviu? Ouvi, adorei. Aprendi super rápido. Olha, olha. Não, as pessoas adoram você cantando com a gente. A hashtag, canta Luna, é Twin Vintop. Temos que acabar com isso já. Vi que tiraram a foto da Lili da sala. Papai, por favor. Não, não é bom remexer no passado. Negá-lo também não. Vocês foram ótimos. Obrigado. Que bom que vocês gostaram. Gostaram? Eu adoro. O que você diz? Você topa ou não? Amiro, mas eu partiro como o Rob. Porque o meu pai nunca me apoiou. Qual seria o vínculo entre as partes que nós precisamos confirmar? Tia e sobrinha, eu preciso dos resultados o quanto antes. O senhor não deveria estar comendo chocolates. Ah, não. Isso é um controle de qualidade. Rei da vista. Foi isso que você falou, né? Foi eu que disse. Qual é o seu sonho? Já se fez essa pergunta, por acaso? Sua mão é macia, Amanda? Essa mão é minha. Nós nos conhecemos? Muito bem, foi? Que lindo! A primeira vez que você se ouviu em português, é isso? Pois, eu acho que a voz que estão usando lá do lado combina com você. A voz parece que é tua. A voz é buena. O que te parece? É muito louco ouvir minha voz em português. A verdade que, não sei, me ouvava, não entendia nada. Mas eu disse, wow, que louco. En realidade, te conto, o projeto começou com uma ilusão de que fosse algo grande, de que realmente gostassem da gente. E de verdade, saber que nos apoiam muito em outros países, que... Aí vou, perdóname outra vez. Despacito, 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 despacito. Ver que nos apoiam em muitos países, realmente é incrível. E, bueno, Brasil, temos o apoio incrível, assim que, graças. Que bom, que bom. Bom, quantos países ou Luna é um sucesso em muitos países? Está fazendo sucesso, está exibindo em algum país da Europa, também está sendo exibido também? A série se emite em 150 países. Não! Sim! 150 países? Sim, e está traduzido a 15 idiomas. Quantos idiomas? 15 idiomas. Então, o português é muito próximo do espanhol. O português é muito parecido. Sim, algumas palavras sim. Sim, mas que idioma mais assim, que deu mais raro, que mirou... Bom, quando fomos à Europa, o alemão. Alemão, falando em alemão. Sim, ou o francês. Eu sou Carol Sevilla, eu sou Luna Valente. Sensacional! Bom, já aprendeu alguma palavra em português, não? Sim, algumas. Que palavras você já aprendeu? Oi, tudo bem? Ah, tá, virou brasileira. Tudo legal. Tudo legal. Domingo legal. Tudo legal. Tudo legal. É... Domingo legal. Que palavras a gente poderia ensinar pra ela que é legal? É... É nós? E depois, também, sabe que... Aprendi ayer algo muito raro para mim, que é... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Está sábado e domingo. Porque... Porque em espanhol não é assim. É lunes, martes, viernes, jueves... Viernes, sábado e domingo. É muito diferente, de verdade. É verdade, muito diferente. É sério, o primeiro dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e... Domingo legal. É... Obrigada. Parece que sempre que eu preciso, você está aí pra me ajudar. Simão, precisamos conversar. Eu só não sei se eu vou ter tempo, mas... Sei lá, deixa eu ver. Já sei o que quer me perguntar e a resposta é sim. E essa história que você estava me seguindo? Eu queria tanto te ver e te abraçar. Me abraçar? É, te abraçar, sim. Simão, eu queria te fazer uma pergunta. A fim da Fernanda. Ele não é lindo, Oliveira, é o nome dele. Que? Eu? Não, não, nada a ver. Eu só vejo ela como uma amiga. Você está feliz com o Gaston e eu aqui, falando dos meus problemas com o Matheu. É pra isso que servem as amigas, né? Muito legal, muito bacana. Você me disse que começou com seis anos de idade. Empeçaste aí com seis anos. Sim? Sim. Como você começou? Como empezaste? Mira, primeiro empece em um programa que era extra. Eu estava até lá atrás, até lá atrás, jogando. Era um programa de Plaza Sésamo. Sim. Ela começou lá atrás, no programa ficava muito distante. Não era principal. Sim, não, 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 nem me veia, de hecho. Ah, como nossos convidados hoje, que estão aqui, empecitos. Não, mas, bueno, não. Estão todos mirando-nos. Calma, gente. O pessoal, aliás, eu ia falar pessoal, eu estou com a turma boa aqui, a turma Danilo Gentili, está aqui. A Juliana está aqui, o Melina Olins, o Murilo, está aqui a turma do Ratinho, o Murilo também, o Bordone se revelando hoje, né? A Renata, a Valentina, que é a Mulher Maravilha, a Milene Pavoro. Eles vão... São dois programas de nossa emissora e vão a pelear aqui hoje. Sim, sim. Um joguete muito divertido, que é fundo boia, que é aqui, flota ou não flota? Ok. Daqui a pouquinho. Ok, de a pouquinho. Então, estava ali atrás da câmera, a câmera longe, lejos. Lejos. E então, uma senhora, se chama Lily Garza, se acercou e me disse que se eu queria entrar à escola de actuação de Televisa. Sim. E para isso, minha mamãe não sabia nada. Minha abelita foi a que me levou a actuar. Ah, bom. E eu disse, sim, me encantaria. Fui a fazer o casting e quando minha abuelita morre, me falaram que me havia quedado em esse infantil para estudiar actuação. Você entendeu a história? Quem levava a Carol era a vovózinha, né? E convidaram para fazer um intensivo, um curso para melhorar todas as qualidades artísticas que ela tinha. Porém, antes de sair o resultado, a vovózinha dela foi morar com Deus e ela foi classificada para fazer parte dessa escola, desse treinamento da Televisa. Então, sua abuela não miraste o seu sucesso todo? Não. Não. Mas, bueno, para mim é o meu angelito de la guarda. Oh, que bom, que bom. Eu tenho um amigo muito importante na televisão brasileira, bonito, guapo, que se chama Danilo Gentili. Eu vou chamá-lo agora, sim? Ok, sim, sim. Vem pra cá! Cadê o Danilo? Danilo Gentili! Ele faz talk show. Esse é o seu time adversário. Danilo! Pode receber aqui. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo? Bem, desculpa o atraso, hein? Boa tarde. Tá com cara de sono. Não, não tem a cara de um sonho? Um pouquinho? De que? Estava dormindo, não? Não, não. Mas naturalmente é melhor, ou não? Tá bom assim? Sim, tá bem. Eu passei a madrugada toda alimentando moradores de rua, fazendo caridades. Muito bem. Muito bem. Esse aqui é o filme, é apresentador, talk show, é humorista, muito bom. Ah, muito lindo. E sim, actor de cinema, tem seus próprios filmes. É, 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 é. Sucesso. Sucesso. Obrigado. O que é? Vamos se tornar o pior aluno da escola. Isso, é o filme que vai estrear dia 12 de outubro. Tá longe, mas já tô divulgando. 12 de outubro. 12 de outubro. Cara, o que eu vejo, você trabalha demais pra esse filme aí, tá trabalhando muito. É, mas... Caramba, tem um pedacinho. Tomar a vida é certo. Vamos se admirar e ser bueno, ele filme. Olha lá. Vamos pedacinho de esse filme. 12 de outubro. Vixe. Vamos se tornar o pior aluno da escola. Isso aí. Quantos anos o filme? Censura? 14. 14 anos. Tem o Kiko do Chaves, o Moacir Franco, tá no filme. O Moacir Franco também. É, legal. Pô, bacana. Tá preparado pra disputa, não? Tô, tô, tô muito preparado. Quem vai ganhar hoje, Danilo? A gente. A gente. Até nós. Boa sorte. Bom ter você aqui no programa. Obrigado. Obrigado, obrigado. Bom. Já ganhou a torcida. Quero ver quem vai levar a melhor hoje. Bom, patinação, patinação. Sim. Aprendiste como antes dela novela ou não? Não, não. Quando a mim me fizeram o casting, porque primeiro fizeram um casting onde houve 5 mil meninas, em que eu não assisti. 5 mil meninas para ser luna, sim. E eu não fui a esse casting. Não. Depois, eles voltaram a Argentina, não encontraram e disseram, pois a última é a vencida. Regresaram a México. E aí foi quando eu assisti, me enteré por meio de uma amiga e me dijeron, sabes cantar, actuar e bailar? E eu, sim. E sabes patinar? Sim, também, também sei patinar, sim. E não sabia patinar. Não. Nunca em minha vida não havia subido uns patines. Uma coisa dessa sempre é bem, né? Sabe patinar, sei, sei. Não, não. E como lograste? Então, no casting, me colocaram os patines e eu disse, andale, por chismosa te passa isso. Então, aí patiné um pouquinho, me colocaram uma canção, movi os braços, Tuki, assim. E daí me dijeron, bueno, eu não sabia que ia para o personagem de Luna. Eu pensé que ia para outro personagem que se chamava Lucía, naquele momento. E me avisaron, me avisou uma pessoa, estava aí um call onde estava Ceci Mendonca, Javi Castani, Darío Coronel, é mais ou menos Mickey Mouse, Mimi, Pluto, carai, todos aí na mesa. E Darío Coronel me chama e me disse, bueno, queremos darte la bienvenida a la familia Disney, te quedaste no projeto. Eu me suelto a llorar e le digo, gracias por darme a oportunidade e eu lhes prometo que não lhes vou falhar. E me dijeron, não nos podes falhar porque eres nuestra protagonista, eres Luna Valente, sou Luna. Não. Sim. Deve entender a história toda, não? Caramba. Muita emoção nesse dia, foi um dia marcante na sua vida. Foi increíble. E daí me fui a viver a Argentina, já llevo dois anos em Argentina e tuve que aprender a patinar em seis meses com talleres intensivos. No primeiro dia que você foi gravar, na primeira cena, você estava muito nervosa. Muito, muito, muito nervosa. Mas errou muito, não, não. Eu me lembro que a primeira cena que gravé foi em Cancún e era a parte onde eu tinha que patinar. Patinar. Sim, e disse, ui, agora tenho que sacar todas as clases que tomé. Sim. E, na verdade, saiu muito bem. Mas é como uma profissão hoje, as gravagens que eu vejo, é incrível. Sim, a verdade é que agora temos um nível de patinaje bastante bom. Não te digo que patinamos como patinadores profissionales, mas sim temos um nível bastante bom. A parte, temos coach, que são muito bons, Juan Pique, que é incrível, o coach de patin. E, bueno, agora fazemos um pouco de truques, obviamente que nos caemos, porque é normal as caídas. Sim, sim. Mas foi incrível, foi uma grande experiência. Muito bem, tem mais um clipe para mostrar? Tem, diretor? Tem? Deixa eu ver, então. O que vamos ver agora? Deixa eu ver. Recebemos hoje, Carol Sevilla, essa estrela internacional da novela Soluna, sucesso da Disney. Olha só. Valendo em patinação. E quando o medo estava por chegar, sempre mudou. E as batalhas que tivemos que dar, sempre mudou. São nosso sonho, a luz da verdade. Agora. É a nossa voz, a nossa voz, a nossa voz, a nossa voz. É a vida, porque estamos todos juntos. A terra mais forte em nossos corações. É a vida, porque estamos todos juntos. É a vida, porque estamos todos juntos. E a terra mais forte em nossos corações. É a vida, porque estamos todos juntos. O show vai ter uma única apresentação em São Paulo, no dia 30 de setembro, às 3 da tarde, no City Bank Hall. Os ingressos já estão à venda. Anota aí, dia 30 de setembro, hein? Ó, você pode comprar por esse site também. O ingresso para o show Soluna, no ticketsforfun.com.br. Estão unidas, foi um palco, foi um palco. Estão unidas, foi um palco. Eu sou palco, foi um palco. Estão unidas, foi uma palco. Recebendo hoje a atriz e cantora internacional Carol Sevilla no palco do Domingo. Agora, o bacana é que eu tenho certeza que em muitos países os adolescentes estão interessados em patinar também Porque isso virou uma febre, virou uma... Como que eu vou falar em espanhol? Febre? Eu não sei como fala febre em espanhol Uma tendência... A tradutora está aí? Sim, sim, a tendência que se... Se volviu na febre Se volviu na febre Sim, uma tendência bastante grande A verdade é que Soy Luna se foi mais para o patin Porque se havia perdido já bastante o deporte Ou seja, os filhos já não faziam deporte Então, como que gerar isso outra vez Era como a clave importante Então, foi realmente incrível Porque depois nos encontramos os filhos no parque patinando Os papás acompanham os filhos E isso é o que nos faz felizes Porque estão fazendo um deporte que eles gostam Sim, muito importante Ainda mais hoje que ficam muito tempo nos tablets, nos celulares E ficam mais em casa jogando videogame É importante ter uma atividade física Sim, é o mais importante Atividades físicas que fazem muito bem Muito bem Como é o nome da tradutora aqui? Que tem uma voz bonita Como é o nome dela? É a Carmen, Carmen Carbala Obrigado, viu, Carmen Me ajuda aí Me ajuda aí Porque o espanhol já esqueci todas as palavras Já não lembro mais nada Como foi se apresentar em mais de dez? Mais de dez países você já se apresentou? Dez países? Sim, estivemos por la gira por Latinoamérica Que foi Soy Luna em concierto Estivemos em muitos países Foi incrível Aparte, o mais louco É que patinamos, cantamos, actuamos e bailamos Arriba do escenario Então é como se estiverem vendo um capítulo Pero em vivo E de hecho vamos a venir a Brasil A ser o Soy Luna em concierto Así que estamos muy contentos 30 de setembro 30 de setembro você não pode perder Imagina tudo isso com a qualidade Disney, não é verdade? Com o cuidado que a Disney tem nos seus espetáculos A pessoa vai lá e parece que ela está vendo um capítulo da novela Porque ensaia muito Como se diz... Como é minha tradutora agora? Já esqueci o nome Como fala ensaio? Ensaio Ensaio Ah Tens que ensaiar muito Tens que ensaiar muito Para... Sim, praticar Praticar Ah, muito bem Praticar Sim, a verdade é que temos muitos talleres Quando fazemos o show Muitos talleres Patinamos muitas horas Praticamos a coreografia Muitíssimo 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 E a verdade é que o show é incrível A gente gosta muito Deixamos o alma Arriba do escenario De verdade Deixamos tudo arriba E é incrível o show Como é o seu contato com os fãs brasileiros? Bem, a verdade é super bem Me apoian muitíssimo Sempre estão nas redes sociais Acompañándome Todo o tempo me dizem Quando vienes a Brasil? Quando vienes a Brasil? Quando vienes a São Paulo? Quando vienes a tal? E eu... Espérense, já quase Então realmente é muito lindo E o mais lindo e agradeço É que tentam falar meu idioma Para poderse comunicar comigo Eu também E sim, como tu E é hermoso Porque me dá muita risa Quando me publicam em Twitter E há palavras que não rimam Então como que digo Ai que linda Então trato de entender-lhe E lhe contesto um pouco Com o tradutor E lhe pongo um pouquinho O tradutor ajuda muito Ajuda muito Bom, no dia 30 de setembro Às 3 da tarde Citibank Hall Não perca Ingressos à venda Vai ter esse super show Sou Luna E você vai poder ver de pertinho A Carol Asevilha A estrela da novela Sou Luna Show espetacular Para não perca Você é muito Você usa muito as redes sociais Instagram Tem um canal no YouTube É verdade que os seus vídeos Já tem mais de quase 600 milhões de views É isso? Sim Agora, bom, no canal no YouTube Me mostro como sou Porque muita gente me conhece Como a chica que sai na televisão E eu me mostro como uma chica De 17 anos Que se comporta como 5 E que não me gosta De fazer minha cama Não me gosta De fazer o aseo de casa Minha mãe me regaña E, bom, graças a gente Já chegamos aos 4 milhões De suscriptores no canal Inscritos no canal no YouTube Qual que é o seu canal do YouTube? Você entendeu o que ela disse? Que no canal Quem acompanha a Carol No canal do YouTube dela Vê a Carol assim O jeitinho que ela é Uma menina de 17 anos Se comporta como Uma menina de 5 Que não gosta de arrumar a cama Enfim Tem vídeos bem legais lá Qual que é o canal? É o Carol Sevilha Carol Sevilha Carol Sevilha No YouTube Eu me enterei que tu também Tens um canal do YouTube, hein? É Não sei Eu me enterei que tu Tens um canal do YouTube Eu tenho um canal no YouTube também Eu sou um de 50 anos Com mentalidade de 5 Claro Como você diz aqui? YouTube? Hã? Como você diz? Põe lá YouTube 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 Não, YouTube YouTube Que YouTube? YouTube De que hablas? YouTube YouTube YouTube? Você diz YouTube? Não, YouTube YouTube E você diz? YouTube YouTube? YouTube? Sí YouTube Eu tenho um trem desse aí YouTube Eu tenho um canal de YouTube Você pode se inscrever A Céus Portiolio Oficial Mi canal Ponga lá Céus Portiolio Oficial Querem mirar um pouquinho Que tienes? Um pouquinho? É um pouco louco Eu sou 55 anos Eu tenho Eu sou louco Como Mira Põe lá Pedacito Ih, isso não estava preparado Sem suportiolio Oficial Mi A cara dela E aí, gente? Opa, ye Boa noite Fatos, bicos, imitações e entrevistas Eu sou muito agradecida Com a Torre Portiolio canta parodias Eu puxo a cadeira sempre que alguém vai sentar Eu fui traído Faz coisas que você nunca imaginou Ou não quer Games Portiolio Youtuber O Portiolio que você nunca viu Celso Portiolio Oficial Oye, pero eres outra coisa totalmente diferente Sim, outra coisa Eu sou louco Não, não O sea, aqui Aqui você Sim, eu tenho Eu tenho vergonha, pero Aqui, aqui Aqui o tenemos de trajecito Todo assim Perfeito E no seu canal Vestia de mulher Sim, sim Me encanta Está louco? Sim Ah, bueno Eu tenho aqui Tu CD, olha só Esse aqui Cadê? Essa câmera aqui Pode mostrar Aqui, olha só o CD dela Sou luna La vida é um sonho O show é esse, né? La vida é um sonho É seu terceiro CD Sim Seu terceiro CD Você gravou Footloose? Footloose, cantamos Olha só aqui, olha Footloose Sim, de hecho Esse é o terceiro disco O primeiro sonho Se chama Alas E o segundo Se chama Música em Ti E esse é o terceiro Que é La vida é um sonho E realmente estamos Muito contentos Porque, bueno Hemos tenido disco de oro Platino É, ha sido muito, muito bonito Sensacional Muito legal E a novela A novela Sou luna É exibida aqui dentro No SBT Dentro do mundo Disney É, e a segunda fase Da nova temporada Estreia no dia 21 de agosto Agora E será exibida De segunda a sexta Às nove e meia da manhã Você não pode perder Dentro do mundo Disney Estou encantado Com tua presença Aqui no nosso programa É, me encantado Eu também Eu também Venha cá, meu amor Venha cá Porque eu sei que Tu tens um compromisso Sim Pero Segurei um pouquinho mais Mas agradecer a sua presença hoje Que é muito feliz De conhecer você pessoalmente Desejar mais sucesso pra você E você será muito bem-vinda Aqui no Brasil Sempre E aqui no nosso programa Tá bom? Muchas gracias De verdade Gracias ao programa Por invitarme Me la passei increíble Espero que pierdan Espero que ganhem Ah, vai Deixa um recado Para os seus fãs Aqui nessa câmera Nessa aqui Isso Para os seus fãs do Brasil Um recadinho Para os seus fãs Um recado Um mensagem Para os seus fãs Bueno Creo que o mensagem mais lindo É Que sempre sigam seu sonho E que nada é impossível Que seas quem seas Tengas dinheiro Ou não tengas dinheiro Puedes chegar a cumprir Todos os seus objetivos Com muita tenacidade E esforço Muito bem Carol Sevilha Muchas gracias Carol Agora Quero muitas palmas Porque a Carol Vai se despedir Do programa Gracias Carol Sevilha Sou Luna Sucesso no mundo